Música Agora meio dia e quinze, as atividades da Semana da Pátria tiveram início ontem em Cascavel. Nesse ano está bem diferente, viu? As luzes e bandeiras do Brasil deixaram a Avenida Brasil diferente. É uma semana recheada de programações e novidades para todos os cascavelenses. Sobre o assunto nós conversamos com o prefeito Leonardo Paranhos. E uma data especial, além da semana, além do grande desfile que nós estamos esperando, mudando o horário para tarde e noite, nós estamos comemorando duzentos anos da IDP10. Então, eu acho que é o momento de comemorar isso, levar a programação cultural e educacional para as escolas, os desfiles, hasteamento de bandeira, tudo isso faz parte de uma grande programação que estamos programando e que vai acontecer. Só hoje, o que acontece agora a partir das sete horas? Agora temos apresentações culturais aqui na praça, as luzes coloridas, dando esse brilho aí. Daqui a pouco temos o painel, que é o nosso obelisco também, que vai ter imagens, fotos. A nossa bandeira gigante já está instalada lá na Praça da Bíblia. E a comemoração segue até o dia 7 de setembro. É, gente, a sexta-feira amanheceu chuvosa em boa parte do Paraná. É a chegada de uma nova frente fria que vem aumentando a instabilidade atmosférica e contribuindo para o registro de chuva, especialmente na metade sul do estado, como você vê aí no mapa. Nas regiões mais ao norte, o tempo permanece estável, com temperaturas elevadas e baixa expectativa para ocorrências de chuvas. Já na região noroeste, podem ocorrer, sim, pancadas isoladas. Em Cascavel, o dia amanheceu carrancudo e com uma chuva fina. Quero saber com o Rogério Antunes, que está no centro da cidade, como é que está agora o clima aí chovendo ou não, Rogério? Olha, a chuvinha continua fina aqui na região central. Agora há pouco deu uma pancada um pouquinho mais forte aqui na região, mas agora fina. O pessoal saindo de guarda-chuva pelas ruas da cidade e essa é a dica. Vai sair de casa hoje, não esqueça o seu guarda-chuva e nesse fim de semana também, porque segundo o CIMEPAR, a previsão para todo o Paraná é de bastante chuva ainda durante este sábado e de temperaturas mais amenas ao longo do dia também. Então, além do guarda-chuva, não esqueça o casaco que será muito bem-vindo, viu? Durante a noite, volta a esfriar de novo, especialmente na metade sul do estado. O declínio mais significativo das temperaturas será registrado entre o sudoeste e o centro-sul do estado. O domingo também será de temperaturas amenas, com pouca chuva prevista. Mas a semana já vai começar com algumas pancadas mais significativas de chuva. Ao longo dos próximos dias, é claro, a gente vai trazer mais detalhes durante a nossa programação. Então, saindo de casa, não esquece, viu? Guarda-chuva e também do casaco. Fica a dica, Ivan. Bacana, obrigado, Rogério, pelas informações. Em relação às temperaturas, nós separamos as temperaturas de seis cidades para você acompanhar aí nesta sexta-feira. Com predomínio de chuvas esparsas, mas ocorrendo em Cascavel, Foz, Pato Branco, dois vizinhos, Realeza e Palmitau. Máxima de 21 graus hoje para Cascavel e Pato Branco. Máxima de 22 graus para dois vizinhos. 23 graus de máxima em Realeza e Palmitau. E 25 graus de máxima na terra das cataratas Foz do Iguaçu. E atenção, moradores de Foz. A Sanepar informou que hoje estão sendo realizados trabalhos de interligação de adutora e que, devido a isso, pode afetar, sim, o abastecimento de alguns. Os serviços começaram às oito da manhã e devem seguir até às duas da tarde. Normalização do abastecimento deve ocorrer por volta das cinco horas. A lista completa dos bairros está disponível no nosso portal tarobanews.com. O Consamu abriu concurso público para preencher o quadro de empregados. São 209 vagas mais cadastros de reserva. São vagas para os municípios de Cafelândia, Capitão Leone das Marques, Cascavel, Corbelha, Guaíra, Marechal Rondon, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Toledo e Três Barras do Paraná. O edital já foi publicado hoje. As inscrições seguem até o dia 6 de setembro e vão até o dia 3 de outubro. E agora a gente vai a um rápido intervalo. Nós voltamos já.